Foi aquele gostinho das coisas servidas na casa da OMA que impulsionou o casal Simone e Peter a abrir as portas da propriedade rural. A ideia inicial foi do meu pai, então ele montou a granja lá em 96. Ele começou com mais ou menos 2 mil galinhas, então como ele estava se aposentando e ele é meio que empreendedor, então ele pensou em fazer algo que não tinha na cidade e que era uma granja de galinhas. Hoje são quantas galinhas? Mais de 10 mil. A gente atende 99% do Pomerode, alguma coisa de Timbó e um pequeno pedaço de Jaraguá e alguns clientes em Blumenau apenas. Como surgiu a ideia de unir a produção de ovos com o turismo? Por que decidiu abrir a propriedade também para receber turistas? Então, como o ovo é um produto commodity e a lucratividade é baixa, porque praticamente boa parte das famílias de Pomerode ainda tem as suas galinhas em casa. Então, o ovo não nos dá um lucro para a gente manter toda a propriedade, a família que trabalha hoje aqui. Então, surgiu a rota do imigrante. No início, a gente pensou assim, o que a gente vai apresentar para os turistas em uma granja de galinhas? Mas a gente fez algumas visitas para Gramado, junto com o pessoal do Sebrae, e daí a gente viu alguma oportunidade para fazer algo diferente aqui também. Então, hoje a gente atende nesse formato. A gente fala um pouquinho da história da família, fala um pouquinho da granja, como é que é o dia a dia na granja. E a gente tem uma degustação também dos produtos que são oriundos, que a gente aprendeu com os nossos avós, os nossos bisavós, de produtos feitos de ovos. E como é para vocês inovar recebendo pessoas de todo o país aqui na propriedade de vocês, encontrando um pouquinho da história? É uma troca, praticamente, porque as pessoas vêm de fora, então eles têm a curiosidade de saber como que é o nosso dia a dia, mas a gente aprende muito com os turistas também. Então, é uma troca que acho que não tem como mensurar o valor disso também. Com uma produção diária de mais de 9 mil ovos, eles já receberam a visita de mais de 400 pessoas, em sua maioria cicloturistas, somente em 2018. Na verdade, o que mais me chama a atenção e instiga a trazer os ciclistas para cá, é ver a cultura que é inserida, alemã, dentro da tradição que eles oferecem. O que mais te chamou a atenção nessa propriedade? A gente não conhecia uma granja, a gente é da capital, praticamente. Não tem essa cultura de conhecer uma vinícola, isso tudo, né? Então, para nós é tudo novidade. E por que decidiram voltar esse ano? Eu vim ano passado fazer esse roteiro Circuito Vale Europeu, mais como um desafio. Gostei tanto que trouxe minha família. Estão adorando, estão deslumbrados. Como eu fiquei um ano e continuo deslumbrado. Cada vez que venho aqui é uma surpresa agradável. O que representa conseguir manter a propriedade e conseguir manter essa ideia que teu pai teve lá atrás, de ter uma renda na propriedade que é da família há tanto tempo? Então, assim, a gente, como ele criou a empresa, então a gente, a gente não quer desistir. Mesmo não tendo lucro, às vezes a gente não pensa em desistir, né? Isso acho que vem um pouco da nossa origem também. Então a gente batalha, batalha e busca alternativas para conseguir manter. Valeu a pena voltar para a propriedade da família e tentar torná-la sustentável. Com certeza, assim, na época quando a gente, todos fomos trabalhar fora, né? Então a gente não tinha noção de quanto que é gratificante você estar aqui e poder fazer o teu negócio dar resultado.